Elas encolheram! Ah, preciso comprar calças novas. Desculpa, Sr. Bob Esponja, mas outro carregamento de calças quadradas só no próximo mês. Não, não, esta não. Estas calças moldaram meu corpo melhor do que a minha mãe. Oi, Patrick. Notou alguma coisa diferente? Notou? 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 Eu te conheço. Sou eu, Bob Esponja. Bob Esponja? Não, não é! Bob Esponja tem calças quadradas. Agora me deixa em paz, estranho misterioso. Esse Patrick é mesmo um bobo. Ainda sou eu. É só uma calça diferente. Aposto que meus amigos vão me reconhecer. E aí, estranho? Não te reconheço nessa roupa nova. Deve ser o Bob Esponja calça extravagante. As calças fazem o homem. A Sandy também não me reconheceu. Essas calças são mais poderosas do que eu imaginava. Mas era só a Sandy. Só o Netuno sabe o que se passa na cabeça de um esquilo. Mas sei que meu melhor amigo, o Lula Molusco vai me reconhecer. Já passamos tantas coisas juntos. Lá, 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 lá. Ah, não. Aquela aberração amarela de novo. Ai, Lula Molusco. Vou ignorar. Talvez ele vá embora. Lula Molusco. Ó, quem chegou. Eu te conheço. Não, é claro que me conhece, sou eu! Bob Esponja, calça quadrada Nunca te vi em toda a minha vida Talvez essas fotos refresquem a sua memória Você e eu no meu aniversário Você e eu no trabalho Nossa festa do pijama na semana passada Esqueci quando tiramos essa Era pra ser você? Não acredito, ele foi embora mesmo O Lula Molusco não me reconheceu também Como se nunca tivesse me visto Talvez o Patrick tenha razão Oh não, está trancada Gary! Oh Gary! Pode abrir a porta Deixei minhas chaves na outra calça Olá, posso ajudar? Patrick, sou eu, Bob Esponja Ah, tá legal, o cara da calça redonda O que está fazendo na minha casa? Sua casa? Esta casa pertence a Bob Esponja, calça quadrada Pelo menos até ele ter deixado a gente Eu queria tê-lo visto pela última vez Oh, mexilhões Acho que eu não sou mais Bob Esponja, calça quadrada Vou ter que começar tudo de novo Tchau 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 Obrigado.